Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, a Safira foi internada hoje. É só o que eu sou, né? Se eu tô escabelada, eu tô. Se eu tô na cozinha, eu tô. E tá bagunçada. Eu sou quem eu sou. Bem Cléo Loyola Autêntica. Tô bem cansada, né? Porque já tem quase três dias que Safira adoeceu. Safira hoje tá internada na clínica. E eu creio muito em Deus que Safira vai sair bem de lá. Eu quero agradecer já quase os 37 mil inscritos no meu canal. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo amor. Que vocês também me sigam no Instagram. Eu quero dizer pra vocês, alguns que me ajudaram aqui, muito obrigada por ter entrado em contato comigo. Outros que puderem ainda ajudar, que eu não sei quantos dias a Safira vai ter que ficar na clínica. Porque ela tá internada, vai fazer exame de sangue. Vai ter que fazer outro sonografia da barriga, né? Provavelmente ela comeu algum pedaço de pano, alguma coisa assim. Então, esses dias todos, sem dormir, eu sempre vigiando muito ela. A Safira, eu peguei ela desde quando ela era criancinha. Ela é de buzis, é uma buziana linda, uma miga extra-fortex. Quem ama animal sabe o que é isso. Eu sei que tem muita gente que entra aqui no meu canal, né? A maioria das vezes que faz só um canal só pra ficar conversando fiado da gangue, né? Da gangue daquela lá. Mas eu não me importo muito com isso não, sabe por quê? Porque eu acredito muito em Deus, eu confio muito em Deus. Eu sei quem Deus ele é na minha vida. Eu acho que as pessoas não têm respeito nem por os animais, sabe? Quer dizer, não tem, né? Porque tem muita gente que mata os animais, queima os animais. E eu amo animal. Se eu ver cachorro na rua, eu trago minha casa. Eu cuido ou arrumo algum lugar pra eles ficarem. Eu só não tenho mais animais porque eu não tenho condição de cuidar. Ser pobre, gente, não é feio não. Andar de ônibus não é feio, entendeu? Você comer um arrozinho com ovo não é feio. Feio, gente, é você roubar os outros. Feio é você enganar os outros. Feio é você mentir. Isso é que é feio. Agora, viver uma vida real como eu vivo, eu não acho feio. Eu tenho orgulho de mim. Orgulho de ser a mulher que eu sou. Você tá me entendendo? Guerreira de lutar, de correr atrás. Eu agradeço muito. E eu sei que eu vou chegar mais longe, tanto aqui no meu canal no YouTube, que já é monotonizado, como também no meu trabalho que eu trabalho, né? Pra quem não sabe, eu tenho quatro CD gravados, evangélicos, eu tenho três DVDs. E agora eu vou fazer minhas capas e vou voltar com tudo a cantar e pregar. E eu não preciso de igreja, porque eu tenho as ruas. E eu tenho a minha própria igreja, que é a Casa de Oração, onde se iniciará os cultos agora sábado. Eu quero agradecer a todos os irmãos em Cristo Jesus que entraram em contato comigo, tá? Deus possa abençoar. Em nome de Jesus Cristo e Nazaré. Independente de religião. Aqueles que puderem ajudar, entrem em contato comigo pelo número que tá aí embaixo, tá bom? Ou entrem lá no meu Instagram. Orem pela Safira. Ela é um animalzinho lindo. Acho engraçado, tem gente que vem aqui e vai no meu Instagram xingar os animais. Amaldiçoar os animais, principalmente a minha cachorra, porque ela é minha. Que você não goste de mim, tudo bem. Mas que você não goste da Safira, que é um animal, que é uma criança. É a mesma coisa se você olhar pro imperador agora, né, imperador? Olha que lindo. Lindo, né? Eu gosto muito de ser filmado. E xingar um cachorro desse. Realmente ele te morde se você provocar. Porque eles são pitbulls. Mas eu acho que tem ser humanos aqui que são pior do que pitbulls. Bem que João Batista pregava a raça de víboras, né? Porque o povo é muito mau, muito cruel. Se tivesse mais amor, se as pessoas dividissem mais o que elas têm com as outras, não haveria ninguém passando fome, sabia? Porque há tantos com muito dinheiro e outros, hora dessas, sem ter nada o que comer. Precisando, às vezes, só de uma cesta básica. E é o outro que tá do lado. O vizinho, às vezes, tem uma multidão de comida. É rico, milionário. Mas olha pro pobre como mendigo, como não é ninguém. Isso fizeram também com Jesus. Olhavam pra ele, né, os fariseus, e não davam nada. Eu nunca vou me comparar, nem você é Jesus. Mas eu acho que as pessoas tinham que aprender a ter mais amor no coração. Amar mais e julgar menos. A minha história com o Luciano, ela é minha. A minha história que eu vivi, ela é minha. E quem sabe do que eu passei, fui eu. Só porque eu sou pobre, muitas vezes, outras pessoas me julgam mal. Porque vivem atrás do dinheiro do Luciano. Tem gente aqui, que na realidade, eles não se importam com a alma do Luciano. Eles se importam com o dinheiro do Luciano, com a fama do Luciano, com a glória do Luciano. Entendeu? Ela não é sua, ela é dele. Aprenda isso. Ela é dele. A fama dele, a glória dele. Deus divide a glória dele com ninguém. Você deveria adorar mais a Deus. Buscar mais a Deus. Porque ninguém aqui tá nessa terra aqui, pra julgar ninguém. E eu já tô até julgando, falando pra você buscar mais a Deus. Tanto que a gente peca, erra e falha, né? Toda hora. Mas eu sei que a minha safira vai ficar boa. Quem puder me ajudar, eu agradeço. Quem não puder, Deus vai te ajudar do mesmo jeito. Deus nunca me deixou desamparada, nunca me deixou envergonhada. Eu nunca entrei em guerra pra perder. Mas sempre pra vencer. Se tem uma coisa que eu sei fazer, é clamar a Deus. E se tem uma coisa que eu acredito e tenho na minha vida, é fé. Muita fé. E eu sei que safira vai sair dessa. Adoradores do Luciano. Adoradores, né? Daquele nome, no final seca. Por mim, vocês podem adorar à vontade. Ela passa o dia inteiro fazendo canal, pra me atacar aqui no meu canal. Passa o dia inteiro, porque é uma toa. Essa é uma toa. Essa mulher é uma toa. Uma toa de primeira categoria, né? Não tem nada pra fazer. Eu tenho. Eu pago aluguel, água, luz, gás, comida e cuido de dois cachorros. E ainda ajudo o meu filho, Gabriel, em Piracicaba, porque o pai dele morreu há muito tempo, a fazer curso. Eu sou uma mulher digna. E não tô falando isso pra dar satisfação pra ninguém, porque eu não preciso. Eu tô falando isso porque muitas mulheres como eu, levantam cedo, enfrentam o ônibus, enfrentam a vida, pra se sustentar e cuidar de si próprio. E muitas estão injustiçadas. Mas eu quero dizer pra você, a justiça de Deus, dessa ninguém corre. Orem pela safira, orem por mim, façam um clamor pelos animais, porque tem muitos animais mil vezes melhor do que muita gente. Como tem? Meu Deus do céu. Beijo pra vocês, obrigado. E que vamos chegar aí aos 50 mil inscritos, em nome de Jesus. Meu sonho continua sendo o mesmo. Comprar a minha casa. E eu sei que até o final desse ano eu vou conseguir, se você participar desse canal abençoado. Amém? Não tô gravando vídeos porque realmente não tô tendo ânimo pra nada disso. Nem vídeo de humor, nem de brincadeira, nem nada, porque a minha parceira tá na clínica, tá hospitalizada. Né? Mas eu sei que vai dar tudo certo. Pra você que me persegue, você tá perdendo seu tempo. Você sabe quando é que eu desisto? Nunca. Meu lema é nunca. Meu lema é lutar. Meu lema é vencer. Deus possa abençoar a vida de vocês em nome de Jesus. Em tudo, dai glória. Em tudo, dai glória. Em tudo, dai glória. Em tudo, dai glória.